Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana e essa semana estamos aqui apenas em áudio e eu quero dar dicas de filme. Faz tempo, né, que não temos episódios curtos, contidos, falando apenas de filme. Hoje eu quero falar de três filmes que são dirigidos por mulheres, protagonizados por mulheres, contando histórias de mulheres completamente diferentes. E, enfim, se vocês ouviram os episódios assistidos dos últimos meses, provavelmente vocês encontraram esses filmes por lá, mas hoje eu quero falar um pouquinho mais de cada um deles. Antes de começar o programa de fato, eu ia avisar que o episódio de hoje faz parte da campanha Podcast é Delas, de 2024. É uma iniciativa para estimular a presença de mulheres nos podcasts do Brasil e é o segundo ano que o Filme da Semana participa dessa iniciativa, Então, estou muito feliz de estar aqui novamente. Mais informações, visite o site opodcastdelas.com.br Que também tem outros podcasts que estão participando dessa iniciativa, existem cursos, oficinas para mulheres que querem começar o seu podcast ou melhorar as suas habilidades para podcast. E também tem um grande registro de mulheres podcasters, caso você esteja procurando alguma convidada para esse programa. Inclusive, eu tenho cadastro lá, né? Se você está ouvindo e quer me convidar para algum episódio de alguma coisa, vamos conversar e arranjar uma data aí. Sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Vou falar de três filmes que estão disponíveis nos streamings, sem spoilers de nenhum deles e vamos que vamos. O primeiro de hoje é Braima Cheerleader, ou Nunca Fui Santa, como é traduzido em alguns lugares. Na MUBI está o título original, Braima Cheerleader, e eu tenho questões com lugares que não traduzem os nomes. Eu gosto muito da MUBI enquanto distribuidor, enquanto plataforma de streaming, mas às vezes eu fico meio assim, porque eles simplesmente não traduzem vários filmes. E quando são títulos simples, beleza, agora tem alguns títulos que são um pouquinho mais complexos, e aí eles não traduzem. Beleza que o público-alvo deles deve ser classe A, B, C, não sei, galera que fala inglês, mas às vezes você só quer recomendar um filme para uma pessoa, e aí você tem que falar Braima Cheerleader, e, né, é um pouco chato. Mas, enfim, vou falar aqui do filme, que é um filme maravilhoso. Eu assisti ele no começo do mês passado, então eu já falei dele no episódio passado, que foi o assistido de junho. Eu já fiz vídeo sobre ele essa semana lá nas redes sociais, o arroba filme.apontossemana, ou o filme da semana do Junto, né, depende, um para o Instagram e outro para o TikTok. E eu tô muito no hype desse filme, porque ele chegou na MUBI no final do mês passado. Ele é um filme maravilhoso, ele é um filme que tem um status cult lá fora, mas aqui ele nunca tinha chegado direito. E agora tá disponível, né, tá na MUBI, mas tá disponível. Inclusive, na descrição desse episódio eu vou deixar um link que te dá 30 dias de graça para você conhecer a MUBI e assistir quantos filmes você quiser. E depois, se você ver que faz sentido para você, você mantém a sua assinatura, senão você cancela antes do prazo, sem nenhuma cobrança adicional, né. E cada um faz o que acha melhor, mas eu particularmente gosto bastante da MUBI. Eu acho que eles têm um catálogo bem legal e têm lançamentos bem interessantes todos os meses. E esse foi um dos destaques, para mim, do mês de junho. Ele é um filme de 1999, dirigido pela Jamie Babbage. É meio que um drama de amadurecimento, mas ele também é uma comédia romântica adolescente, ele tem várias coisinhas. É sobre essa adolescente, a Megan, que é interpretada pela Natasha Lyonne. Ela é uma líder de torcida, ela é loira, ela namora o cara do futebol lá, ela acha que tem uma vida perfeita, né. Só que os pais e os amigos reparam em umas coisinhas, assim, e aí num belo dia eles resolvem fazer uma intervenção com ela, falar, tipo, Olha, isso que você faz é um pouco esquisito, você fica olhando demais para as meninas quando a gente tá se trocando, Você não gosta de beijar seu namorado, você só tem pôster de mulheres no seu quarto, você é vegetariana. Então, né, conforme todas essas coisas, eles chegam à conclusão de que ela é lésbica. É, o filme é uma sátira. Não sei se avisei, não sei se deu para entender pelo meu tom, mas o filme é uma grande sátira. E aí, com isso, né, que eles resolvem tirar ela do armário sem nem ela saber que ela tava no armário, Eles mandam ela para um acampamento de conversão, que é exatamente o que ela precisava, né. Ela tá confusa, ela tá com os hormônios da flor da pele, ela tá meio carente e vai para um lugar no meio do nada Com outras meninas que estão no mesmo barco que ela, mais ou menos, né. Parece que vai dar certo essa conversão, né, não é mesmo? E é muito engraçado, porque a pessoa que vai na casa dela para buscar ela, para levar para esse acampamento É interpretada por ninguém mais, ninguém menos que o RuPaul, sabe, o RuPaul, o Drag Race, é ele. E ele aqui se apresenta como um ex-gay, e é muito engraçado essa parte. O filme todo é muito engraçado, porque ele tem essa vibe de sátira, ele é muito campy, ele é muito exagerado, Ele tem uma estética de cores primárias muito fortes, que é muito bonito, sabe, é um filme visualmente bonito, É um filme engraçado, é um filme que, assim, ele é um produto de sua época, é um filme de 25 anos atrás, Então, alguns estereótipos são meio datados, são meio esquisitos, é uma coisa, assim, bem da geração passada mesmo Algumas coisas até do humor de geração passada, que, assim, talvez as pessoas mais novas vendo esse filme vão achar meio esquisito Mas eu acho que é importante você ter em mente quando esse filme foi feito E mesmo assim, eu acho ele ainda bem pra frentex, por assim dizer, do que muitas outras coisas que estavam sendo feitas nos anos 90, né, vamos lembrar disso No geral, o saldo extremamente positivo dos filmes que eu vou falar aqui hoje é o que eu mais gostei, assim, sem sombra de dúvidas Eu dei quatro estrelas, mas toda vez que eu penso nele, eu queria aumentar essa nota e eu queria ver ele de novo Porque realmente foi um filme bem marcante, especialmente porque no mês passado foi um mês meio ruim de filmes pra mim, né Se você ouviu o episódio passado do podcast, você deve saber disso, né, tava reclamando que eu vi muitos filmes meia boca Então eu acho que esse filme brilhou ainda mais por ter acontecido num mês meio medíocre, assim, pra mim Próximo filme é American Honey ou Docinho da América, filme de 2016, dirigido pela Andrea Arnold Diretora que lançou o filme em Cannes, agora no começo desse ano, Bird Que vai chegar em algum momento, chega aqui pra gente, provavelmente ano que vem Estou ansiosíssima pra ver Mas sobre Docinho da América É um filme que tá disponível na HBO Max, eu assisti por lá É um filme que ele tem uma duração bem longa, que é quase três horas, acho que são duas horas e quarenta Levei um susto, levei, eu não tava esperando que ia ser tão longo assim Mas assistindo, não vou falar que eu não senti o tempo passar, porque eu senti, mas não foi uma tortura como eu esperava, né Que quando eu vejo um filme com mais de 150 minutos, eu sempre fico meio, eu fico meio aflita Não vou negar, né, mas é que o resultado foi bastante positivo Esse foi o primeiro filme da Andrea Arnold que eu assisti, mas eu tava ligada já que ela gosta muito de Tratar de assuntos sociais nos filmes dela E aqui a gente tem uma história de uma adolescente Muito, muito pobre, americana, né, norte-americana É engraçado porque a Andrea Arnold é de uma diretora britânica, né, então a gente tem Uma visão externa da sociedade americana que é bem interessante E assim, eu nunca tinha visto a pobreza retratada desse jeito num filme norte-americano Porque assim, ela é bem pobre, ela chama Star Ela vem dessas famílias que moram em trailer, sabe Que é toda desestruturada, ela tem que ficar procurando comida nos lugares, assim, pra levar pra família dela Ela tem um pai abusivo e tal, aquele negócio, né Mas o filme não fica tanto tempo ali Ele dá esse contexto Esse contexto de pobreza mesmo De uma coisa suja Mas não no sentido de sujeira Que assim, às vezes, né A sujeira, ela vem como algo quase moral Né, num filme Quando ele vai mostrar algo que tá sujo E aqui não Apesar de ter, né, os problemas principalmente com Pai Padastro, não lembro o que que é dela Mas tem muita coisa da Da pobreza mesmo Dessa visão não romantizada, né Porque um filme com protagonista pobre Ele geralmente vai pra dois caminhos Ou pro caminho do A gente é pobre, mas a gente é limpinho Uma visão meio higienizada da pobreza, né Aquele negócio de que quem montou esse set É uma pessoa, uma equipe que nunca Nunca entrou numa Casas Bahia Pra saber como que é, né Então, aquela coisa que é meio que a idealização De uma coisa pobre, mas valorosa E também a parte da miséria completa Que vai mudar com alguma outra coisa, né Daquela coisa muito triste Muita exploração da tristeza E aqui em Docente América Eu não percebi nenhum dessas duas coisas Ainda bem E é uma coisa que fez o filme saltar aos meus olhos Como já disse, né A Star vem de uma família bem carente Até que um dia ela encontra com uma trupe de vendedores Ambulantes, assim, dessa galera Não sei se já aconteceu com vocês Hoje em dia eu acho que não é tão comum Mas, sei lá, uns 6, 10 anos atrás Era até comum você encontrar, tipo, jovens Vendendo assinaturas de revista em lugares aleatórios Tipo, shopping Ou na faculdade Ou nos lugares X, assim E você assinava E, sei lá, eles tiravam umas revistas Mas nunca chegava nada na sua casa Era meio que um negócio esquisito Mas, ao mesmo tempo O valor que você pagava Não era grande o suficiente Pra, tipo, te fazer falta Era um rolê meio Meio esquisito Meio sus, assim Mas que, enfim Rolava Então é mais ou menos Essa galera que ela se junta, né Eles vão vender Essas assinaturas de revista Eles vão viajando Os Estados Unidos Então o filme vai falar Desse negócio de família encontrada, né Porque ela finalmente consegue Meio que Ver um futuro pra ela Que onde ela tava Ela não conseguia vislumbrar esse futuro Agora, pelo menos Ela tá viajando Pelo menos ela tá Vendo pessoas Vivendo experiências Vendo coisas Que ela não veria Se ela tivesse ainda presa No estressamento de trailer Que ela morava E é um conto De amadurecimento dela, né Porque ela vai se apaixonar Por um Shia LaBeouf E isso vai partir O coração dela É um momento canônico Na vida de toda mulher Se apaixonar por um boy lixo E depois perceber Que a vida é mais do que sofrer Por um homem mal diagramado Então ela vai passar por tudo isso E é legal É um filme bem legal Ele tem uma fotografia Muito bonita Uma fotografia Que tem muito inseto Quando eu falei Da parte da sujeira Lá no começo É uma coisa Que acompanha muito a ela Porque eles Tem altos e baixos Tem lugares Que eles vão Que são muito ricos E é uma coisa assim Que ela nunca viu na vida Ao mesmo tempo Tem lugares que eles vão Que é muito pobre Até fica se questionando Tipo, nossa Mas como que A gente vai vender Pra esse pessoal Eles são tão pobres Quanto a gente E tal E aí também tem a coisa De valores éticos Que ela precisa Meio que pensar por ela Porque tem algumas pessoas Que querem passar por cima Das outras Então tem várias coisas Que acrescentam No drama de amadurecimento Dela Pra ela se tornar uma adulta Passar por várias experiências E se tornar ela mesma E também se libertar Das amarras Que aprendem Tanto a vida dela Quanto a tudo É um filme bem bonito É um filme que ele tem Várias camadas Mas ele não é Exatamente dinâmico Apesar de eu não sentir Tanta duração dele Você sente que é um filme longo Ele tem uma fotografia Muito bonita Eu já falei disso Mas gosto muito De frisar Os azuis desse filme São muito azuis Os laranjas são muito laranjas É uma escolha Bem interessante E é uma visão E é uma visão externa De como o sonho americano Ele não existe Tem muito essa coisa Que se você Formar uma boa pessoa E se você estudar E se você trabalhar Você vai ter dinheiro Pra conseguir as coisas Que você quer E a gente sabe Que não é bem assim Poderia ter sido assim Sei lá Uns 40, 50 anos atrás Mas hoje em dia não é Nem nos Estados Unidos Nem aqui no Brasil Que a gente também copia Muitas coisas deles Inclusive Esses ideais De meritocracia De é só você se dedicar Que as coisas vão acontecer É só você ser uma boa pessoa Que coisas boas Vão acontecer com você E não é exatamente assim Então esse filme Ele tem uma visão Bem interessante De tudo isso Eu acho que é um filme Que vale bastante a pena Principalmente Porque ele está procurando Coisas diferentes Quem está tentando Ver filmes um pouco De fora de Hollywood Porque isso aqui É o suco do cinema independente Ainda é uma obra Norte-americana Mas ela não tem Tentas amarras do estúdio É bem um cinema de autor mesmo E para quem está começando Também cinema internacional Pode ser um bom começo Começar pelas obras Independentes norte-americanas Caso não São completamente descoladas Do cinema hollywoodiano Mas eles já começam A ter elementos próprios Que pode te preparar A assistir cinemas De outros países Cinemas independentes De outros países Se acostumar Com uma linguagem Ligeiramente diferente Mas assim Não completamente alienígena Do que a gente está acostumado Não sei se eu comentei Mas Docinho da América Está disponível No HBO Max Que agora é só Max Vamos agora Para o terceiro e último filme Aqui desse episódio Que é A Corsage De 2022 Dirigido pela Marie Krautzer É um filme austríaco Com a Vick Cripps Que vocês devem conhecer De Elie de Bergman Ou de Trima Fantasma É um rosto Relativamente conhecido Assim Para quem está um pouquinho Dentro da cinefilia E o filme Ele vai falar Sobre a Elizabeth da Áustria Também conhecida como Rainha Sissi Uma figura histórica Que foi importante Mas ela também Se tornou importante Graças A representação dela Em mídias Principalmente Uma trilogia de filmes Dos anos 50 Que deixou a imagem dela Bem emblemática Como uma figura Como uma figura A frente do seu tempo Como um ícone Fashion Como uma personagem De uma história De amor Tem acho que Uma minissérie Na Netflix Recente Sobre ela A jovem Que fez sucesso Mas é que O filme Ele explora Muito mais Ela Nos 40 anos O filme Começa No aniversário Dela De 40 anos Hoje Para a gente Uma mulher De 40 anos É praticamente Igual Uma mulher De 30 40 Tem o novo 30 E assim vai Mas em 1800 E algumas coisas Era um pouco diferente A partir do momento Que a mulher Ficava um pouco mais velha E ela parava De poder ter filho Meio que Ela não servia Para mais nada Na sociedade Você já não estava Mais bonita Por assim dizer Dentro dos padrões Da sociedade Que geralmente É você ser Magra E jovem Você já estava Falando desse padrão Você já não ia Dar tantos filhos Para o seu marido Porque começa A ter a questão Da fertilidade Depois dos 40 Não é uma coisa impossível Mas vai diminuindo As chances E enfim Para que mais Que serve uma mulher A não ser ser bonita E dar filhos Para o seu marido Não é mesmo Bom Muitas pessoas Ainda pensam assim Nesse ano de 2024 Então imagina Como não era Em 1800 Alguma coisa E daí Ela que sempre foi Esse ícone fashion Tem muito isso Ela começa A se sentir Esquisita Ela começa A ter uma crise Do tipo Ah então Se eu não sou bonita Eu não sou nada E meio que Ficar perseguindo A beleza Tem o nome De corsage Porque ela Gostava de apertar Os corpetes dela Bem apertado E ela também Parecia ser uma pessoa Bem Complexa Né Eu não vou Eu não gosto De ficar diagnosticando Ninguém Mas Mas tinha alguma Coisinha ali Sim Não sei se é só Egocentrismo Ou se tinha Alguma doença ali Mas Tem alguma coisa E aí o filme Vai ser esse estudo De personagem Né Dessa mulher De 40 e poucos anos Que ela não quer Ficar pra trás E vai fazer de tudo Pra não acontecer isso Enquanto tem Essas pitadas De história Mas é bem pitadas Assim né Tem alguns encontros Dela com Outros personagens Históricos Com o marido Com os filhos Com sei lá Um primo dela Que era o Duke Não sei das quantas Mas o filme Ele tem uma vibe Que me lembra muito Outros filmes De personagens De época Com Que tomam Algumas liberdades Como por exemplo O Spencer A Princesa Diana Como por exemplo Maria Antonieta Da Sofia Coppola Então ele tem Esse toque De modernidade Porque ele é uma Narrativa Muito moderna Ele observa A personagem Da Elizabeth da Áustria Com um olhar Extremamente moderno Não tá julgando ela De acordo com os padrões Da época Por mais que os comportamentos Dela Beiram o anacronismo Mas eu acho que Eles nunca pulam Essa linha Ao contrário do Maria Antonieta Por exemplo Que ele tem umas coisas Um pouco anacrônicas Pelo estilo Eu acho que em Corsage Ele nunca pula Pro anacronismo Mas ele flerta Muito com isso Ele tem uma pegada Muito moderna E as murais Que a gente observa São murais muito modernos E eu achei O filme bem legal Bem interessante Eu acho que ele cansa Um pouco perto do final Mas no geral Eu achei Um ótimo filme Me divertir Eu fiquei curiosa Por pesquisar mais Sobre a história dela Como eu nunca tinha ficado antes Apesar de eu já ter visto Várias coisas Dessa figura histórica Mas eu nunca tive vontade De saber mais sobre ela E vendo esse filme Eu até que tive Então tem esse mérito Por mais Não tão fiel aos fatos Que ele seja Então não dá pra tomar Esse filme Como um fato Na biografia Da Elizabeth Mas muito mais É um estudo De personagem Dessa mulher Lentamente Perdendo a cabeça Porque Ela não é mais desejável E várias outras coisas Corsage Tá disponível No Telecine E na Reserva No Vídeo Bom gente Esse foi o episódio De hoje Estamos aqui Com menos de 25 minutos Então volto nas raízes Como era pra ser Esse podcast Como eu planejei Que esse podcast Deveria ser Com uma Duração um pouco Mais limitada O tempo ideal Pra você lavar uma louça Fazer uma Pequena atividade doméstica Espero que tenham gostado Das dicas Me siga Nas redes sociais Eu continuo falando De cinema por lá De maneira caótica Mas pelo menos Uma vez por semana Tem pelo menos Uma dica Então nosso Instagram É o ArrobaFilme.da.semana O TikTok É ArrobaFilme.da.semana Tudo junto E também temos Um e-mail pra contato Caso você não tenha Redes sociais Mas quer falar comigo Mesmo assim Que é o PodcastFilme.da.semana ArrobaGmail.com Esse e-mail Também é uma Chavepix Caso queira Fazer alguma contribuição Com o meu trabalho Lembrando que Esse aqui É um podcast Independente Sem Não faz parte De nenhuma rede Também não tem patrocínio E também Gostaria de lembrar A vocês Da iniciativa Do podcast Delas Convido A todos os ouvintes A visitar o site E ver os outros podcasts Que estão participando Da iniciativa também E até semana que vem Fiquem bem Tchau, tchau